Boa tarde a todos, eu aqui Silvano, trazendo pra você notícia, trazendo pra você informação. Pessoal, um assunto gravíssimo, eu trago à tona aqui pra vocês. O aparelhamento da Polícia Federal. São várias as evidências, são vários os sinais que apontam que a Polícia Federal foi aparelhada pelo governo Bolsonaro. E hoje não age mais como uma polícia independente, mas como uma polícia que faz a vontade do governo. Isso não é bom pra ninguém, né? O governo Bolsonaro conseguiu acabar com a independência da Polícia Federal. E vocês lembram muito bem que o ex-ministro Sérgio Moro tentou de todas as maneiras impedir que o Bolsonaro entrasse na Polícia Federal. O Bolsonaro certa vez chegou pro Moro e disse, Moro, você tem 27, só quero uma, eu quero a do Rio. E o Moro não permitia que o Bolsonaro entrasse na Federal. Até que o Bolsonaro fez aquela discussão que disse que trocaria, se não pudesse trocar o superintendente. Trocaria o diretor, e se não pudesse trocar o diretor, trocaria o ministro. E o ministro Moro caiu, como vocês sabem muito bem. Quem não lembra dessa cena? Isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final, não estamos aqui pra brincadeira. E não estava mesmo pra brincadeira. Bolsonaro disse, não vou deixar foder meus familiares e amigos. Se precisar trocar, eu troque, tem trocado. A situação é gravíssima, o presidente da CPI, o Omar Aziz, acaba de fazer um comentário que está vendo interferência da federal nas investigações que estão acontecendo na CPI da pandemia, a federal atuando para atrapalhar os depoimentos da CPI. O assunto é gravíssimo. Eu vou passar cada detalhe pra você agora. Deixe bastante curtida e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Vamos direto aos fatos, vamos direto ao assunto. Todo mundo sabe que quando a federal, no Rio Grande do Sul, através do Alexandre Saraiva, começou a investigar o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o diretor da federal, o superintendente da federal da Amazônia, caiu o Alexandre Saraiva, foi transferido pra Volta Redonda. E depois começou uma operação em Brasília também. E o diretor da federal de Brasília, que cuidava dos assuntos contra a corrupção, também caiu do seu cargo. Foi retirado do seu cargo. E agora acaba dessa informação que o diretor da federal demitiu mais uma pessoa que estava investigando o Ricardo Salles na época. Tipo uma retaliação por investigar alguém ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Está aqui, ó. Isso é uma informação gravíssima. Olha aí, ó. Isso aqui vem da coluna da Magulgas Pata. Aqui, ó. Diretor da federal. Afasta a chefe da divisão que investigou, Ricardo Salles. Olha aí, ó. A diretoria-geral da Polícia Federal concluiu no final de semana a última etapa do processo de desmonte da equipe de investigação de crimes ambientais que tocou os inquéritos sobre o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Olha só. Depois de exonerar os delegados responsáveis pelos dois inquéritos, dois, que acusam Salles de favorecer madeireiros clandestinos que atuam na Amazônia, o diretor Paulo Maurinho decidiu tirar do cargo o chefe da divisão de repressão e crimes contra o Meio Ambiente e patrimônio histórico, Rubens Lopes da Silva. Na chefia da divisão, Lopes deu sustentação aos inquéritos contra Salles, que nem chegaram a passar pelo crivo de Maurinho. Foi ele quem fez o contato com os investigadores americanos, que constataram os problemas de documentação do desembarque da Madeira, contrabandeada em um porto dos Estados Unidos. Agora, que porcaria é essa que está acontecendo no meu país? Quer dizer que quem faz? Quer dizer que delegado da Polícia Federal que faz o seu trabalho é demitido? Sai da função? É removido de cargo? E você que está aí me assistindo vai bater palma para essa canalice? Eu quero uma Polícia Federal que investigue bandido, seja da direita, seja da esquerda. Não quero saber. Agora, isso que o Bolsonaro está fazendo dentro da Polícia Federal, isso é uma canalice total. Isso é uma imundice total, pessoal. É demais perceber que tantas pessoas ainda apoiam esse desgoverno. Então, o que acontece? O diretor da Federal não foi só um inquérito. O inquérito que foi aberto no Amazonas demitiu o diretor da função. O inquérito que foi aberto em Brasília demitiu o diretor da função. E agora demite o cara que liberou as investigações. Olha, é absurdo isso que está acontecendo no Brasil. E aí, começa agora a Federal a atuar para atrapalhar a CPI. O Amazes conta que cada pessoa que vai depor, antes do depoimento, eles vão fazendo depoimento na Federal para dizer, já fui na Federal. Para, tipo, pegar uma informação que é como se fosse investigado e não se pronunciar na CPI. Dizer, como eu sou investigado, eu me reservo o direito de ficar em silêncio. É uma estratégia que estão adotando aí para tentar atrapalhar e embargar os trabalhos da CPI da pandemia. Eu vou mostrar para vocês isso aqui agora. O momento que o senador Amazes pede aí a Emanuele, né? Que é a investigada agora da Precisa, a testemunha da Precisa. E ela diz o seguinte, olha, eu fui na Federal e já fiz meu depoimento. Então, eu acho que já está resolvido. Tipo, uma estratégia que eles fizeram. Vamos dar uma olhada nisso daqui para vocês entenderem. E o comentário do Amazes, que tipo assim, olha, eu não quero dizer que é isso, mas é isso. A Federal atua para embarreirar a CPI da pandemia. Vamos ouvir esse momento aqui, ó. Senhor presidente, já prestamos depoimento na Polícia Federal sobre os fatos. Ó, já prestamos depoimento na Federal sobre os fatos. Obrigado. Não, Vossa Excelência, eu só estou me perguntando se Vossa Excelência gostaria de prestar esse compromisso. Por orientação do meu advogado, eu vou permanecer em silêncio. Então, aqui a situação esquenta. Por quê? Porque o Fuxi deu a Emanuele o direito de ficar em silêncio apenas em algo que a incrimine diretamente. Isso não tem nada a ver, tá, pessoal? Isso não tem nada a ver diretamente com não fazer compromisso ou juramento. Até porque ela já está juramentada. Pego o que disse o Fuxi, ela tem que dizer a verdade. Então, o Amazes aqui, depois de vários senadores comentarem, comenta que ele está vendo aí uma interferência da Federal e todo mundo está vendo. Vamos... A nossa depoente de hoje, para vocês terem uma ideia, foi ontem ouvida pela Polícia Federal. Foi ouvida ontem. Inexplicavelmente, o seu Maximiliano... Olha aí, olha aí. ...se foi investigado um dia antes de vir depor. Inexplicavelmente, a nossa depoente de hoje também é ouvida um dia antes de vir depor. Não quero eu aqui fazer qualquer tipo de pensamento que há um movimento, longe de mim, falar isso da Polícia Federal, mas é estranho. E para mim, e como para muitos outros aqui, como Jabuti não sabe árvore, nós não podemos entender como é que são feitas essas coisas. mas, como o Supremo tem se comportado à luz da lei, pode ser minutos antes, se for investigada, o Supremo tem dado isso. Mas eu acho que uma discussão, para que a gente possa colocar algumas coisas que estão acontecendo, de pessoas que são testemunhas e passam a ser investigadas imediatamente, e isso tem proporcionado para que a simples quebra de sigilo de uma pessoa não quer dizer que ela está sendo investigada. Quebrar o sigilo de uma pessoa não quer dizer. Ela se torna investigada depois se encontrar alguma coisa errada na quebra de sigilo. Então, estão usando esse artifício na quebra de sigilo como se quebra de sigilo já fosse investigada. Dificilmente aqui, nós que somos homens públicos, não tivemos nossos sigilos quebrados há muito tempo, e nem fomos investigados, porque não achando alguma coisa, não investiga. Só se investiga quando tem indícios de alguma coisa. E muitas vezes você tem uma informação, e essa informação é levada a isso. Então, é o meu entendimento, se eu estiver errado, é importante que juristas e pessoas que entendam mais do que eu sobre essa questão, me digam. Agora, dois fatos, senador Eduardo Braga, chamam muita atenção. O senhor Maximiliano, se torna investigado um dia antes de me depor. E a senhora Emanuele, depois ou até a Polícia Federal, igualmente. Então, é uma coisa muito rápida. Então, pessoal, está aí o Masiz soltando a bomba para cima da Federal e demonstrando. Está tudo muito suspeito a forma como a Polícia Federal está agindo, está agindo de forma política, para atrapalhar o andamento das investigações da CPI, da pandemia. E isso, esses encontros são agendados por quem? Quem é que estaria por cima de tudo isso? Então, o governo trabalhando e agindo, usando a Polícia Federal como se fosse uma polícia do governo Bolsonaro. Quando não é. A Polícia Federal é um órgão de Estado que tem que investigar tudo. Não é a minha polícia, como Bolsonaro diz, o meu exército, a minha polícia. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Brasil sempre teve muito orgulho da Federal. Esse orgulho está indo embora. Mas a gente sabe que tem muitos bons dentro da Polícia Federal que estão revoltados com isso daí. E a qualquer momento vai começar a vazar informações de dentro da Federal. E eu espero que comece a vazar. Porque seria uma maneira de atrapalhar esses encobrimentos e essas ações para atrapalhar a investigação. Esses dias para trás, o Alexandre de Moraes, quando pediu a operação contra o Ricardo Salles, ele pediu que não fosse informado o PGR. E botou aí o pessoal da Federal que tivesse sigilo. Não poderiam contar para ninguém o que foi avisado. Mas mesmo assim, em outras operações, o Alexandre de Moraes disse que a Federal vazou as informações. Estão demonstrando que dentro da Federal a situação está muito difícil. Esse dia para trás, houve um concurso da Federal que entrou novos policiais, quase 10 mil novos policiais entraram na Federal. e eu vi uma quantidade gigantesca agradecendo o Eduardo Bolsonaro por ter entrado para a Federal. Como se tivesse recebido alguma ajuda para fazer parte da Federal. Então, está acontecendo um movimento aí na Federal, na Polícia Rodoviária Federal, que é muito suspeito. E a forma como a Federal está agindo agora demonstra que o Bolsonaro conseguiu fincar-se totalmente na Federal e aparelhou a Federal. Olha, sinceramente, precisa acontecer alguma coisa rápido. Não precisa acontecer alguma coisa rápido porque o Brasil está indo para o buraco. As instituições estão indo para o buraco. A forma como o Bolsonaro está aparelhando as instituições, eu não vi nem no governo do PT, sinceramente. Nem no governo do PT, eu vi esse nível de aparelhamento, demonstrando que o Bolsonaro não tem um pingo de vergonha na cara. e está se sentindo que está com todo o poder porque acha que tem o apoio das Forças Armadas. É isso. O PT não tinha. O Bolsonaro acha que tem e pode fazer qualquer tipo de absurdo nesse Brasil. Então, sinceramente, alguma coisa tem que acontecer rápido porque senão nós não teremos como sair desse buraco. Essa é a grande verdade. Obrigado, carinho da audiência. Eu deixo aí essas informações e deixo aí minhas sinceras preocupações com o que está acontecendo dentro da Polícia Federal.